O Conselho aprova redução da taxa do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A informação agora no Bate-Papo Político com Ednardo Lemos. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou nesta quinta-feira a redução da taxa máxima de juros cobrada em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. O teto dos juros passará de 1,97% ao mês para 1,91% no caso do empréstimo consignado convencional com desconto em folha de pagamento. Já o limite de juros para a modalidade de cartão de crédito passará de 2,89% para 2,83%. Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, se o Comitê de Política Monetária continuar reduzindo a taxa básica de juros da economia, a Selic, o Conselho pode reduzir novamente o teto do consignado para beneficiários do INSS. O ministro também comentou a decisão em rede social que, à medida, vai de encontro a redução da taxa básica de juros, feito recentemente pelo Banco Central, e teve 13 votos favoráveis e apenas um contrário. Com informações do Ceará agora, Ednardo Lemos. Olha, a gente percebe que, primeiro vamos lá, a notícia é boa, tá? Por que que é boa? Porque, na realidade, reduz aí, com a redução também da taxa Selic, os juros consignados, um teto máximo aí para aplicação dos juros para os aposentados e pensionistas do INSS, que vão em busca de empréstimo nos bancos. Hoje, por exemplo, essa taxa, ela estava antes em 1,97%, agora vai para 1,91% a taxa máxima dos bancos do empréstimo consignado. E tem uma diferença agora muito grande. A gente lembra que, em março desse ano, o ministro do Trabalho, o Carlos Lupe, acabou gerando uma confusão danada, porque decidiu anunciar uma redução na taxa do teto máximo dos juros consignados para o INSS, dos aposentados, sem ter combinado com a Caixa, sem ter combinado com o Banco do Brasil. Houve uma reação do mercado financeiro. Em resumo, fez uma verdadeira lambança, deu um problema danado, só que agora não. Agora, depois que houve a redução da taxa Selic, aí sim, veio a decisão do Conselho Nacional, da Previdência Social, em reduzir essa taxa, que é o teto máximo que se pode cobrar. Se você me perguntar, Marcos e ouvintes, isso agradou aos bancos? Não, não. O sistema bancário foi o único voto contrário. Os bancos dizem, inclusive, que com essa taxa de juros, é impraticável, segundo eles, diz que está abaixo dos custos das instituições financeiras. Mas, olha só, pelo menos os bancos ditos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, por exemplo, esses já estão certos. Votaram, inclusive, favoráveis. Então, essas taxas no limite máximo aí, para os aposentados, elas estão sim, taxas de juros reduzidas. Empréstimo consignado, Marcos e ouvintes, é algo que eu não sei por que os bancos dizem que a taxa de custos está abaixo da taxa de custos dele. Porque qual é o problema que os bancos têm? O prejuízo aí é mínimo, a não ser que o aposentado venha a falecer. O risco é mínimo, porque, na realidade, o desconto já é feito em folha. Então, não tem como ter calote. O risco que um banco corre ao fazer empréstimo é ter um calote. E o calote pode acontecer se o aposentado vier, por exemplo, para falecer. Ah, é um problema. Mas, olha só, se não for isso, meu amigo, é lá. Na hora que o aposentado vai receber o benefício dele, já está deduzido o empréstimo que ele fez. Então, o risco é mínimo para os bancos. A verdade é essa. E o Carlos Lupo tem razão. Ele disse que a taxa de juros básica do país continuar sendo reduzida, que daqui a mais um mês vai ter novo encontro do Banco Central, do Copom, e ele pode decidir pela redução da taxa. Ele disse que vai tentar reduzir novamente essa taxa de juros. E aí os bancos estão dizendo assim, olha, vai ser difícil, porque nós estamos hoje com esses juros que estão sendo colocados aí, muito abaixo até dos custos que nós temos para operar. Então, provavelmente, os bancos privados, quando eu falo bancos privados, é os bancões, Bradesco, Itaú, Santander, esses bancos talvez não queiram fazer o empréstimo ou vão criar alguma certa dificuldade para fazer esses empréstimos para os aposentados. Eu acho o seguinte, azar o deles. Porque, na realidade, os aposentados têm outras opções para ir em busca de fazer esses empréstimos. E tem um detalhe também que é importante, que é o caráter social dessa medida. Você sabia que a maioria dos empréstimos consignados no INSS dos aposentados são aqueles marcos que ganham entre um e dois salários mínimos. Ou seja, não são aposentados e pensionistas que recebem o teto máximo da Previdência Social de oito mil e poucos reais, não. É aquela turma que está ali naquela faixa básica mesmo de aposentadoria, de até dois salários mínimos. Então, é importante realmente abrir e criar oportunidades para esses aposentados e pensionistas, não tenha dúvida. Aliás, a gente está encerrando aqui esse assunto, Marcos, aliás, restauramos o nosso tempo. Mas antes de a gente encerrar, eu quero dizer o seguinte, falando em Previdência Social, falando em INSS, que amanhã tem encontro marcado, né? Encontro marcado às sete da manhã com o jornalista Luzendor de Oliveira e também com o advogado e professor Paulo Bacelar. Para esclarecer aquelas dúvidas que todos nós temos sobre reforma previdenciária, sobre a área previdenciária, sobre a aposentadoria. Então, o alerta geral Caminhos da Aposentadoria está aí, prontinho e amanhã trazendo todas as informações e tirando dúvidas de quem tem em relação a essa questão da previdenciária, Marcos. Sete da manhã, jornalista Luzendor de Oliveira e o advogado e professor especialista em direito previdenciário Paulo Bacelar. Sextou de novo, hein, jornalista Beto Almeida? Sextou, Marcos, numa semana que foi curta, sem sombra de dúvida, pelo menos aqui para nós, da capital, por conta do feriado de Nossa Senhora da Assunção. Então, estamos aqui, estaremos de volta, se Deus quiser, na segunda-feira e um bom fim de semana. O Ceará, Brasil e Mundo, ligados no Jornal. Alerta Geral. Alerta Geral.